Olá família, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, estamos dando continuidade aqui a nossa série da nossa família Ratão Escavador, ou Ratão Gigante Escavador E olha quem nasceu aqui, os nossos filhotinhos de leão, demônio, bode, demônio, com serpente, não sei Sei que ele é bem estranho, já pegamos os ovos, roubamos e já chocamos, olha como eles estão bonitinhos Agora temos que ir caçar, cara, pois eles estão com fome, só que eu não vou levar eles Vou deixar eles aqui, para não correrem o risco de serem mortos, cara Mas eu não quero deixar eles aqui, porque eles podem acabar morrendo também Então eu acho que vocês querem vir, filhotes? Eita, sacosucos está vindo aqui! Não! Lágrime, meus filhotes! Não, 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 não Nossa, aqueles sacosucos vêm me perseguindo, cara Lágrime, meus filhotes, lágrime Ainda bem que os filhotes são bem fortes Fica atrás de mim, filhotes, fica atrás de mim, filhotes Isso, vamos! Vire, 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 isso Ah, não, velho, eu não vou conseguir tomar conta dos dois filhotes assim Os sacosucos vêm me seguindo, cara Se vocês não assistiram a gameplay anterior Vou deixar na descrição se você quiser assistir, tá? Ah, e os sacosucos vêm me seguindo, cara A gente passou por eles Só que a gente não, eu achei melhor fugir Só que agora eu estou percebendo que não está sendo uma boa opção Não foi fugir, não foi uma boa opção, não, cara Isso, vamos! Ai, 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 não Vem pra cá, filhotes, vem pra cá, filhotes Vem pra cá Não, filhotes, cuidado Fica perto de mim, filhotes Fica perto Eu não posso nem sair rolando aqui Pra não me distanciar mais ainda deles Isso, vamos! Vai, cara Isso Nossa, ainda bem que meus filhotes são São bem fortes, cara Eles são de uma espécie diferente Aqui, ó Isso Vai, vai, vira Isso, filhotes Deu um drible nele aí Não deixem de atacar vocês, não Eu estou fazendo o possível Pra eles não matarem vocês Isso Vai, vai Isso, já estão bastante feridos Já, saca o suco Vai, vou grudar logo nesse aqui Vai, cara Vamos, vamos, vamos Vai Isso Vira, 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 vira Eita, bag Mãe do céu Não vai Eles vão matar meus filhotes Eles vão matar meus filhotes Não, não vai Não vai, não Aqui, ó Não vai, não Que eu não vou deixar Não vai, não Não vai, não Sai, sai, sai Sai, sai Eita, bag Ele grudou em mim Venha, filhote Vem pra cá Vem pra cá Cuidado, filhote Cuidado Nossa, saco Isso, consegui matar um E o outro já está bastante segmentado Boa, filhote A gente conseguiu matar os dois Agora Vamos cair fora daqui, filhote Venha, venha, venha Venha, me siga Me siga Vamos cair fora daqui Antes que chegue Que venha mais, cara Já vi esses dois do nada Assim, não quero Correr o risco De que venha mais E saco os sucos pra cá não, cara Que ele pode acabar matando vocês Ainda bem que nossos filhotes Estão bem fortes Por onde eles serem De uma espécie diferente Que o leão com demônio Deve ser uma clonagem Alguma coisa assim, né Eles estão bem fortes Por isso eles não morreram Tão fácil E assim Venha, vou esperar meus filhotes Ainda bem que eu não Saí e deixei eles sozinhos Senão eles poderiam estar mortos Nesse momento, né Venha, filhote Cadê vocês? Estão vindo? Estão vindo Esse filhote já chegou Já está encostando aqui Já Vamos, filhote Opa, filhote Tem um Rex ali na frente Fique por aqui Não venha não Não venha não Fique por aqui Que eu vou lá acabar com eles E venham buscar vocês, hein Eu tenho que acabar com os Rex Para liberar a passagem, velho Isso Eita, vira, vira Nossa, velho Isso Vamos Vai, vai Nossa, quanto trodonte tem aqui, cara Ainda bem que o trodonte Estão atacando o Rex, né Em vez de me atacar Isso Vamos, vira, vira, vira Vai Aqui está apertado Não dá nem para ficar usando Esse enrolamento, cara Complicou para o meu lado Aqui agora Sai, sai, sarop Sai daqui Isso, sai daqui Vamos, vira, vira, vira Isso, eles distraíram aqui Estão distraídos aqui Atacando o Tauropod Isso, eu vou grudar nele aqui agora Nossa, velho Eu estou aqui O giro do nosso ratão Ele é muito ruim, cara Então tem que saber A hora serve de atacar Ainda bem que ele se distraiu lá Vamos Eu tenho que acabar com o Rex Porque se eu for passar Com meus filhotes aqui Eles vão, ele vai atacar Estou falando Porque eu tenho certeza disso Isso, vai, vai, vai Isso, boa Consegui Eita, agora não Agora ferrou Que ele grudou atrás de mim aqui Vai, vira, vira, vira Não empaca não Não empaca não, velho Não, velho Ah, não, não, não Não, não, não Vira Isso Isso, boa Vai, vai, vai Só que esse ratão Parece que não tem controle, cara Ele Ele se embalana muito E sai batendo em tudo Vai, ó Ele não consegue nem frear Eita, nosso filhotes ficou lá O Rex acho que está indo para cima deles Não Opa, por não Vem aqui Vai Corre Isso, vamos atrás dele Cadê? Aqui, o Rex está aqui Vira Vira Isso, vamos, vamos O Rex está lá na frente, cara Isso, ele distraiu Acho que ele Ah, não Eu vi esse bichão agora Ah, vou ter você, cara Sóia, sóia, sóia Não, velho Eu vou morrer Eu estou muito ferido Eu estou muito ferido Ah, conseguimos O Rex já tinha Retacado ele já Por isso a gente conseguiu Dar um dano no filme nele Isso, velho Vamos girar Vamos girar Ver o Rex O Rex com tudo Vai Eu vou ter que liberar Passar aqui Os filhotes, cara Isso Não, o problema do ratão É que ele ataca E fica meio que de lado, velho Para as suas três, então Fica ruim Empresa, não Esse aqui não está muito Esse Rex está muito parecido com presa, não Vamos E ataque Isso Rex, eu consegui matar um Giga, cara Mas um Giga tem mais espaço no deserto Agora que Está complicado eu atacar esse Rex, velho Não sei se ele vai É, porque ele não vai deixar o meu Comissão de passar Se quiser que são agressivos Porque a gente procura qualquer oportunidade De caçar qualquer coisa, cara Que seja de carne, né E tá Eles caçam Olha pra isso Ainda mais se ele estiver agressivo Como ele está aqui Eu só vou ter ouvido Eu vou perceber que ele está agressivo Vamos Ratão, você consegue, cara Você consegue Eu estou muito ferido Eu não sei se eu vou conseguir não O Rex está empurrando pra água, velho Na água eu fico muito lento E o Mogiro fica pior ainda Do que já é Vamos Ah, não, 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 não Isso Vamos Ai, ai, ai Eu não sei Eu não vou conseguir, cara Eu não sei Isso Vamos Não, na água não, velho Vai, vai, vai Não, 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 não Calma, Ratão, a gente consegue, calma A gente vai conseguir, cara Vamos Isso Eita Eu já estou mais ferido Do que o Rex ainda parece, cara Só que porém O Rex pode ser que seja um nível mais Um nível tão forte, né Vamos Isso Isso, cara Eita, velho Não, 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 não Vamos acabar com ele Isso Volta um pouco Boa Conseguimos acabar com o Rex, cara Vamos lá buscar nossos filhotes Tomara que eles estejam Seguros, né Cadê os filhotes? Estavam por aqui Filhotes Cadê vocês? Aqui Achei, achei, achei Ufa, passei direto Cuidado, vira Vamos fazer o retorno aqui Nossos filhotes estão aqui na frente De boa Ainda bem Eu fiquei com medo do mal Do pior acontecer com eles, cara Vamos, filhotes Venha, venha Tem um reczinho ali Se vocês quiserem comer Ah, moleque Venha, isso aí Vamos lá Opa Estou chegando aqui na carcaça Para alimentar meus filhotes E olha que está lá Tem uns Tem uns raptores ali Vamos pegar Saia fora, seus raptores Sai fora Eita, meu filhote Cuidado, filhote Venha para cá Venha, me siga Me siga Ah, não Os raptores vão Eles vão conseguir Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Isso, os raptores grudam atrás Cara, eu não consigo virar Esse é o problema Isso, vamos Vamos ver aqui Está apertado Eu não posso Me afastar muito De meus filhotes Vamos Sai aquela Minha carcaça toda Vocês vão ser a carcaça Agora então De meus filhotes Comerem Vai, filhotes Cuidado, filhotes Cuidado, cuidado Cuidado, cara Cuidado Não vai para a boca Não O raptor é muito forte Também, cara Não é fraco não, hein Esse aí Esse verde Parece que está muito forte Cuidado, filhotes Ai, eu parei Fica aí, filhotes Fica aí Cuidado Eita, filhote Não, ele grudou No meu filhote Olha, olha Olha, olha Olha, olha Aqui, ó Largue meu filhotinho Cara, largue meu filhotinho Aqui, ó Para você aqui, ó Nossa Vai, vai, vai Isso Ele morreu A gente conseguiu Boa Filhotinho, assim Já vai comer Olha lá Comer a casa dele Comeu a casa do raptor já Agora vamos Filhotes para um lugar Segura, filhotes Venha, venha Me siga Me siga, vamos Vamos ficar no lugar mais seguro Opa, tem um pé grande Aqui, ó Tem um pé grande Aqui, cara Eita Cadê ele Vai, vou pegar esse pé grande Aqui também Esperar ter meu filhote Chegar Isso Aqui, ó Boa Já foi Venha, filhotes Vamos, vamos, vamos Vamos chegar no lugar mais seguro Venha, venha Vamos, filhotes Vem, me siga ali na frente Eu acho que é um bom lugar Para a gente Poder Opa, tem um píter aqui Já me assustei com o píter ali atrás Cara, vamos, filhotes Opa Tem um espinossauro Aqui na frente Eita Vamos pegar esse espinossauro, cara Vamos pegar ele Aqui é um bom lugar para a gente ficar Só que esse espinossauro está aqui Eita Vira, vira, vira Não Filhotes não, não, não Meus filhotes não, cara Sai, saia, saia, saia Ah, esse rato é muito ruim de guiar, velho Ele é muito ruim O giro dele, cara É horrível O que é que ele vai acabar com meus filhotes? Aqui, ó Isso Saia, saia, saia Não, você não vai matar meus filhotes não, cara Eu tenho que eu travar para cuidar dele Você não vai matar, não Sai fora Vamos acabar com esse espinossauro, cara Isso Eita Eu tenho minhas mãos dadas Vai, filhotes Sai daqui Cuidado, filhotes Cuidado Isso Fuja É melhor vocês fugirem, cara Eu acho que eu vou Não sei se eu vou aguentar, não Isso Meu Deus Será que eu vou conseguir, cara? Isso Vai, 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 vai Isso Isso Boa Conseguimos, filhotes Venha, 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 venha Começa com a caça aí Pode comer se vocês quiserem E vem pra cá Vamos ficar nesse cantinho aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Vem pra cá Nossa Uma Pulvou Pulvou Vamos conhecer o nome dele Sabe, esse bicho, cara Ah, não Vamos pegar ele aqui também Sim Ele estava escondido Dentro da terra, cara Que roda, não Vamos pegar, filhotes Vamos Logo, logo Vocês vão poder caçar também, filhotes Não vai Precisar estar só por ele, não Porque quando esse demônio Ficar grande, cara Eles vão ser muito mais fortes do que eu Muito mesmo Né, filhotes Eu acho que sim Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado De verdade Já deixe seu like Se inscreva-se no canal Vamos bater a próxima meta Agora De 16 mil inscritos, cara Então eu conto com vocês Com cada um de vocês Que assistiu esse vídeo, ok? E se você quer ver a próxima parte Eu vou deixar a meta aí De 350 likes Pra próxima parte, ok? Então falou E na próxima Vamos levar os filhotes Pra caçar, cara Eles vão estar grandes Já Nossa, que emoção Tô duro pra ver eles grandes Então falou Até as próximas E fui E aí E aí E aí Obrigado.